FELIZES AS PESSOAS QUE SERVEM A DEUS FELIZES AS PESSOAS QUE SABEM QUE SÃO ESPIRITUALMENTE POBRES, OU SEJA, QUE TEM SIMPLICIDADE NA ALMA E NO CORAÇÃO, POIS DELAS É O REINO DOS CÉUS. FELIZES AS PESSOAS QUE CHORAM, ELAS SERÃO CONSOLADAS PELO SENHOR. FELIZES AS PESSOAS HUMILDES, POIS NELAS SE CUMPRIRÃO AS BELÍSSIMAS PROMESSAS DO PAI DAS LUZES, TODAS CONTIDAS EM SUA SANTA E BENDITA PALAVRA. FELIZES AS PESSOAS QUE TEM FOME E SEDE DE FAZER A VONTADE DE DEUS E DE CUMPRIREM NA TERRA A SUA JUSTIÇA, POIS ELE AS DEIXARÁ COMPLETAMENTE SATISFEITAS. FELIZES AS PESSOAS QUE TEM MISERICÓRDIA DOS OUTROS, PORQUE ASSIM TAMBÉM ALCANÇARÃO A MISERICÓRDIA DO REGEDOR. FELIZES AS PESSOAS QUE TEM O CORAÇÃO PURO, ESSAS VERDADEIRAMENTE VERÃO A FACE DO CRIADOR E FORMADOR DE TODAS AS COISAS. FELIZES SÃO AQUELES QUE TRABALHAM PELA PAZ, POIS DEUS OS TERÁ COMO LEGÍTIMOS FILHOS, ATRAVÉS DA DIVINA GRAÇA ALCANÇADA. FELIZES AS PESSOAS QUE SOFREM PERSEGUIÇÕES POR FAZEREM A VONTADE DE DEUS, DESTA FORMA O REINO DOS CÉUS TAMBÉM SERÁ DELAS. FELIZES SOMOS NÓS QUE QUANDO FORMOS INJURIADOS, INSULTADOS, PERSEGUIDOS E SOFRERMOS TODO TIPO DE CALÚNIAS E INJUSTIÇAS, VAMOS NOS LEMBRAR DE QUE ISTO ACONTECE PORQUE SOMOS SEGUIDORES DO REI DA GLÓRIA. FIQUEMOS ALEGREES E FELIZES QUANDO ISSO ACONTECER, POIS UMA GRANDE RECOMPENSA NOS ESTÁ RESERVADA NOS CÉUS, PORQUE FOI ASSIM MESMO QUE PERSEGUIRAM OS PROFETAS QUE VIVERAM BEM ANTES DE NÓS. ESTA MENSAGEM FOI ESCRITA BASEADA NAS MARAVILHOSAS PALAVRAS DITAS POR NOSSO SUMO PASTOR JESUS CRISTO NO SERMÃO DA MONTANHA, FEITO AS OVELHINHAS DE SEU APRISCO DE ONTEM, DE HOJE E DE ENQUANTO SUA DILETA E AMADA IGREJA AINDA ESTIVER VIVENDO NESTE MUNDO.